Meu nome é Carolina, eu sou aluna no décimo período diurno da Faculdade de Direito Sul de Minas. Aqui eu encontrei uma instituição que não se preocupa só com o meu conhecimento, como na formação da minha capacitação profissional. Ela oferece estágios fora da instituição e dentro da instituição do Escritório Modelo, que hoje, inclusive, se tornou referência na prestação de serviço da comunidade. Aqui, o meu sucesso chegou antes do meu futuro.